Eu gostaria de fazer uma leitura conduzida de uma mensagem de um espírito da capital Argel, na África, no norte da África, em Argélia. O nome desse espírito, ele era um bispo, era Adolfo. E quando Allan Kardec, então, traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai pontuar o capítulo sétimo, que está denominado Bem-aventurados os pobres de espíritos, nas instruções dos espíritos, ele, então, vai colocar ali a mensagem do Espírito Adolfo. E esta mensagem vai estar, entre inúmeras outras, sobre o título O Orgulho e a Humildade. A mensagem do Adolfo não tem especificamente um título, ela está juntamente neste capítulo desse título. E ela é uma mensagem de urgência para todos nós espíritas. À medida que eu for lendo, eu vou traduzindo da minha forma, fazendo a minha leitura, colocando o meu colorido. E eu gostaria que tu refletisse comigo esta mensagem. Vamos juntos fazer isso? Não vai demorar mais do que cinco minutos. Inicia ele assim. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Nesta primeira parte, ele vai dizer que todo aquele que ultrapassou os seus limites, não deve, jamais, olha só que interessante, se queixar destas calamidades, porque estas iniquidades transbordaram exatamente por causa. Aí ele vai dizer que nós não devemos nos espantar por causa das nossas iniquidades. É invigilância. E aí ele segue. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, se não a vós, que incensantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Olha que interessante. Este mal-estar que se generaliza está vinculado exatamente por nós tentarmos esmagar-vos uns aos outros. E aí vem os pontos de vista, as brigas de interesses, as disputas de poder. E é esse o centro desta mensagem. A vaidade, eu diria. Segue ele. Não podeis ser felizes nem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com orgulho? Então ele vai dizer que benevolência, que é uma virtude, ela não pode existir ao lado de orgulho. Então a benevolência, a qual nós acreditamos possuir, é falsa. Porque onde haja orgulho, não pode haver benevolência. Porque orgulho não é uma virtude. Aí segue ele. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhes quiserdes perpetuar as funestas consequências. Ou seja, nós devemos colocar a nossa energia real de transformação em destruir esta chaga social. Porque senão nós vamos perpetuar as funestas consequências. Ou seja, este mal-estar na qual ele vai dizendo que toma conta da sociedade. Um único meio, diz ele, se vos oferece para isso, mais infalível, tomar-des para a regra invariável do vosso proceder, a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. O que ocorre? Todo orgulho está associado a essa corrupção da informação. O orgulhoso, ele vai falsear essa ideia e vai fazer com que a proposta de Jesus fique abaixo da sua opinião e daquilo que ele crê. sempre e invariavelmente refém dos seus próprios vícios e ponto de vista. E aí ele vai trazer uma informação abaixo agora que para mim é o grande chamado da mensagem. Olha que interessante. Por que a vez de ter maior estima olha bem por que a vez de ter maior estima ao que brilha e encanta os nossos olhos? Por que a gente dá maior estima para aquilo que mais brilha e encanta os nossos olhos do que, segue ele? O que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações? Por que nós queremos somente pessoas que adulam os nossos vícios e são viciosas? E adulam o nosso coração? Por que nós olha bem por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações? Ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito da obscuridade ao passo veja bem que nós desdenhamos daquelas pessoas que tem o mérito do seu grande esforço de modificação apenas porque elas vivem na obscuridade ou seja não são famosas não tem brilhos sociais não são aplaudidas não tem coisas e por este fato são desdenhadas porque são resignadas porque não sentem a necessidade das ilusões do aplauso mentiroso e aí segue ele apresente-se em qualquer parte um rico debochado perdido de corpo e alma e todas as portas se lhe abrem olha só que interessante apresenta-se para nós um rico debochado perdido de corpo e de alma porque ele está perdido de corpo porque ele está corrompido na sua condução física material e também de alma no seu próprio espírito e todas as portas se abrem apenas porque tem coisas porque tem métodos sociais não no sentido de conquistas morais mas porque possui muito dinheiro fama fala com eloquência tem muito brilho pouca solidez todas as atenções são para ele olha que interessante todas as nossas atenções acabam indo para aquelas esses tipos de personas enquanto ao homem de bem diz o espírito Adolfo que vive do seu trabalho mal se designam todos de saudá-lo com ar de proteção ninguém protege ninguém vê o homem que vive digno do seu trabalho do seu trabalho pessoal da sua transformação do seu burilamento segue ele ainda quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possui ou pelo nome que usam como nós consideramos e dispensamos a alguns o ouro que eles possuem e o nome que tem que interesse podem eles ter em se corrigir de seus defeitos então se essas pessoas estão na ilusão e nós as bajulamos que interesse tem essas pessoas em querer se corrigir se elas entendem que nós a bajulamos portanto ela vai entender que se eu sou bajulado eu tenho portas abertas eu tenho status social eu sou aplaudido é sinal que eu estou no caminho certo fazer isso estar iludindo falando com eloquência e pouca solidez vivendo do ego material nas ilusões produzidas e todo mundo me aplaude é sinal que eu não preciso modificar já está tudo bem já está tudo bom por isso ele vai dizer né que interesse pode ter eles essas terem se corrigirem de seus defeitos qual o interesse que eles vão ter nenhum diz Adolfo e aí ele continua dar-se-ia o inverso olha só seria inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado se nós repelíssemos esse vício não a pessoa obviamente mas esse vício tanto quanto o vício em Andrajos tanto vício dourado essa ilusão da riqueza de achar que o poder estar em ter coisas e aí o estátua o dinheiro a posição é que me dá condição de ser alguém no meio espírita e ser bajulado e ter portas abertas mas também ele vai dizer tanto quanto os Andrajos ou seja não basta ter a falsa humildade também os farrapos para dizer que sou bom aí ele vai seguir mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que lisonjeia ou seja o orgulho o nosso orgulho ele é sempre indulgente para todos os que nos dão lisonjei lisonjas séculos de cupidez e de dinheiro dizês sem dúvida diz Adolfo mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão óbvio que a gente vai dizer mas isso é fruto de séculos de cupidez e dinheiro faz parte da cultura ser assim como vamos mudar e aí o Adolfo diz sem dúvida né é cultural chegou aqui não tem o que discutir é um fato mas aí ele diz mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão e por que que a gente deixa que isso se perpetue se nós já somos e temos o bom senso e a razão porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão diz Adolfo desse fato sofre hoje a sociedade as consequências é por isso que nós sofremos essas calamidades porque queremos sempre nos sobrepujar em cima dos nossos irmãos e aí Adolfo continua já chegando no final ele vai dizer assim não esqueçais que tal estado de coisa é sempre sinal certo de decadência moral olha isso é uma chave isso é uma informação não pensais que isso lhe dá honras espirituais o que ele quer dizer isso é sinal claríssimo de decadência moral quando o orgulho diz ele chega ao extremo tem-se um indício de queda próxima porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos percebendo quando o orgulho chega ao extremo tem-se um indício de queda próxima porquanto Deus nunca deixará de castigar os soberbos se por vezes diz Adolfo consente que eles subam é que para lhes é para lhes dar tempo a reflexão a que se emendam sobre os golpes de quando em quando lhe desferem o orgulho para os advertir então Deus permite que muitas vezes alguns subam na hierarquia da vida mas é para que ele possa ao longo desta caminhada passar pelos embates da vida para que ele perceba as advertências da modificação do seu orgulho todavia continua Adolfo em lugar de se humilharem eles se revoltam Deus os abate completamente e tanto mais horrível lhe é a queda quanto mais alto hajam subido pobre raça humana diz Adolfo cujo egoísmo corrompeu todas as sendas toma novamente coragem olha que bela mensagem ele vai encerrando apesar de tudo em sua misericórdia infinita Deus te envia poderoso remédio para os teus males um inesperado socorro a tua miséria abre os olhos a luz aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te veem chamar ao cumprimento dos deveres reais eles te dirão com autoridade da experiência olha só os espíritos de luz falam com autoridade da experiência ou seja eles viveram e Adolfo viveu a mensagem que ele dá por isso ele nos traz ela com autoridade todos os espíritos que ela teve o cuidado de colocar no evangelho para sintetizar a mensagem de Jesus viveram na sua integralidade aquilo que falavam e ele vai encerrar dizendo quantas vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade de Erteão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo que aquele que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu não são os bajuladores não são os que gostam de ser bajulados meus amigos essa mensagem de Adolfo é emergencial a quem nós estamos valorizando e ele finaliza dizendo que os poderosos da terra se se abusaram da sua autoridade ver seão reduzidos a obedecer aos seus servos que finalmente a humildade e a caridade irmãs que andam sempre de mãos dadas são os meios mais eficazes de se obter a graça diante do eterno não são nos postos aonde estivermos porque isso são conveniências humanas de interesses nossos políticas de interesses nossos na verdade é a humildade e a caridade que são irmãs que andam sempre de mãos dadas que serão mais eficazes de se obter a graça do eterno fica essa mensagem para nós do bispo Adolfo fazendo assim na minha emotividade na minha emoção da minha forma na minha visão a interpretação desta mensagem do Adolfo que está que foi extraída do evangelho segundo o espiritismo o capítulo sétimo bem-aventurados os pobres de espíritos nas instruções dos espíritos o orgulho e a humildade no item 12 um abraço